Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Gente, demorou, mas finalmente vai sair o tour da decoração de Natal aqui da minha casa. Então gente, eu quero pedir desculpa pelas demoras dos vídeos e também o filho pegou dengue, teve dengue e mereceu uns cuidados, então acabou atrasando muito as postagens dos vídeos, tá bom? Mas vamos retomar esse tempo perdido e vamos compartilhar com vocês. Já postei um outro vídeo antes desse, mostrando lá a cortina que eu fiz para a minha área de serviço, tá joia? E antes, gente, do tour, propriamente dito, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, deixar aquele like que a gente gosta, tá bom? Então, não esquece de compartilhar o vídeo e vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi feito tudo com muito amor, com muito carinho e pensando realmente em você, tá bom? Eu amei cada decoração, cada cantinho decorado no Natal aqui na minha casa, né? Que antes eu não decorava a área lá atrás, a cozinha, então assim, coloquei uns toquezinhos e deixa tudo muito especial, né, gente? É uma data muito linda, né? E que nós possamos, né, vivenciar o verdadeiro sentido do Natal, né? Que pra mim, gente, é o nascimento de Jesus, né? Que ele possa nascer, né? Em cada coração, né? Que ele possa estar presente não só nessa data, né? Que a gente comemora o seu nascimento, mas em todos os dias de nossas vidas, né? O que nós possamos ser seres melhores, né? Não só nesse período de Natal, né, gente? Mas que nós possamos ter essa bondade, esse sentimento, né, que o Natal nos traz Que nós possamos ter cada dia de nossas vidas Então assim, que nós possamos com isso sermos seres melhores e mais semelhantes a Jesus, né? A minha família, desejo a sua família um Feliz Natal E fique com Deus, tá, gente? Um beijo e tchau Feliz Natal!